Música Voltamos com o programa Casa e Bem Você que mora em Criciúma, em Itajaí, Blumenau, Joinville Ou você que mora no Oeste do Estado, também pode participar do nosso programa Ou ainda, você que tem uma linda história de amor, mas queremos contar a sua história aqui no programa É só nos enviar um e-mail, programacasebem.com.br Você confere agora uma entrevista exclusiva com a atriz Dig Dutra Ela nos contou tudo sobre sua carreira e ainda detalhes, é claro, da realização de um sonho, o casamento Hoje o programa Casa e Bem traz para você uma figura, uma atriz, uma personagem muito conhecida Não só no nosso estado de Santa Catarina, como em todo o país Dig Dutra ao meu lado, que vai falar sobre o seu casamento, de detalhes, minicuidades Prazer te conhecer, um prazer estar aqui em Curitiba Sua terra é natal, né? É, eu sou aqui de Curitiba Moro no Rio há oito anos, mas adoro a minha cidade aqui Sempre que eu posso dou uma fugidinha Estranha um pouco o frio, né? Hoje a gente está pegando um friozinho aqui Saímos de Florianópolis para conhecer a história de Dig Que há bastante tempo já mora no Rio de Janeiro Que saiu daqui bastante cedo e que já trabalha desde os 15 anos atuando Exatamente, comecei a fazer teatro com 15 anos Mas eu sempre quis fazer televisão Apesar do teatro ser a minha grande paixão e o alicerce da minha carreira Mas eu queria fazer realmente televisão E fui para o Rio de Janeiro com esse objetivo Mas eu sabia que no dia que eu quisesse sair de Curitiba Eu tinha que estar muito bem preparada porque a concorrência é muito grande Então eu fiz faculdade de artes cênicas Fiz pós-graduação em cinema Fiz muitos cursos Eu saí daqui realmente preparada, assim Com um currículo bem consistente Para entrar no mercado de trabalho, assim E já firme chegou no Rio de Janeiro, que era televisão É, mas mesmo assim não foi fácil, né? Imagina Levaram alguns anos para eu conseguir o meu lugarzinho ao sol E o destaque chegou com Maria de Abadia, a noiva do Patrick Vocês lembram, gente? A menina da trancinha Sensacional! Esse foi o seu ápice? Na Rede Globo, sim Eu já tinha feito mais de 30 participações em programas de humor Em novelas E não só de humor também Fiz Linha Direta Justiça Que era sobre o Chico Xavier Foi super dramático É uma história, né? Densa E... Mas descobri lá no Rio Que realmente eu tinha um caminho muito forte pela comédia E eu sabia que eu precisava De alguma forma mostrar o meu trabalho, né? Não adiantava só ficar Com as participações Eu queria que eles vissem Do que eu era capaz Então eu escrevi uma peça Junto com o Wagner Trindade E nós escrevemos a peça Produzimos Grana Nossa Investimento Nosso E... A gente já está há seis anos com essa peça Chamada Os Pândegos E foi dessa peça Que saiu a Abadia Originalmente o nome da personagem é Suelen Que é uma criança psicopata Que roda as trancinhas E o Maurício Sherman, diretor do Zoha, me viu E me convidou pra levar a personagem pro programa E foi um sucesso, assim, ao lado do Patrick, né? Ela entrou sendo a noiva do Patrick Além de todo esse histórico Que ela nos conta Que Digg nos conta Ela ainda conseguiu tempo pra casar, Digg Pra casar Faz uma semaninha que você casou Hoje faz uma semaninha O assunto é casamento Digg vai ser próxima a capa da revista Casa e Bem Que delícia E com certeza é a nossa entrevistada e agora vou contar pra vocês tudo Aliás, Digg vai nos contar todos os detalhes Digg, você criança já sonhava um dia eu vou me casar? Com certeza Eu acho que eu fui criada dessa maneira tradicional mesmo Eu sou a caçula de três irmãs E minhas irmãs casaram Minha mãe vai fazer 50 anos de casada Então, o casamento pra mim sempre foi um exemplo, assim, né? Do que eu queria pra minha vida Então, foi um sonho realizado, com certeza Você é casada com o Jean? Jean Jean Demetros, hoje trabalha com você Trabalha comigo Eu levei ele pro Rio Conheci ele aqui em Curitiba Ele é curitibano também E levei ele pra lá Como vocês se conheceram? A gente se conheceu na casa de um casal de amigos E casaram há uma semana Há uma semana Ele ajudou na escolha dos detalhes do casamento? Ele fez parte? Normalmente é a noiva que se envolve mais Eu não posso falar isso de mim Porque eu fui quase uma convidada Mentira Eu e o Jean Porque, assim, a gente no Rio O casamento aqui em Curitiba Sim Então, a distância não dava pra resolver muita coisa O que que eu espertamente fiz? Quem que fez o casamento de igreja? Coloquei na mão do Júlio César Que é experte nesse assunto Que é o estilista que fez o meu vestido E eu conheço o trabalho do Júlio há muito tempo Eu já fotografo os vestidos dele há muito tempo Desde os meus 18 anos Eu já sou modelo dos vestidos dele Então eu conheço o Júlio há muito tempo Confio demais no bom gosto dele No trabalho dele E ele fez uma seleção, assim, dos melhores profissionais Meu casamento tava... De docinho, decoração, música, tudo Tudo, ele cuidou de todos os detalhes Claro que a minha mãe aqui também Dando aquela força, né Mas o Júlio foi sensacional Como é que ele mandava por telefone? Ele mandava pra você Ó, digue, escolhi tal docinho Eu nem precisava saber Nada Tá com o Júlio, tá com Deus Aí a minha mãe via o que tinha que ver e tal E a gente escolheu as músicas Eu e o Jean Porque a gente queria músicas que tivessem a ver Com a nossa história Com o nosso romance Você entrou com qual música? Foi, você casou na igreja Não, foi no mesmo local O buffet E a cerimônia Na mansão Beloni Que tem embaixo Tem um salão que eles fazem Como se fosse a capela E em cima É a festa mesmo O jantar e tal Então Eu entrei com a marcha no piscial Porque eu acho lindo É aquela coisa tradicional mesmo Mas eu acho que arrepia Acho que toda mulher tem esse desejo Já que é o momento Tem que ser com essa música É verdade O Jean entrou com um chi Que a gente vendo a tradução da música É uma declaração de amor É o cara falando dela Porque ela Então quando a gente ouvia aquela música A gente pensava no que ela significava E era tudo que ele queria me dizer mesmo Então ele entrou com essa música Agora uma coisa que foi também especial É que durante a cerimônia No momento do sim Da assinatura A gente colocou uma música Que é nossa Desde o começo do namoro Que é linda Que quem canta é a Daniela Mercury E o Saulo É Anjo O nome da música Não é todo mundo que conhece Mas quando eu descobri essa música Eu ainda morava no Rio e o Jean aqui A gente ainda se falava por MSN e tal E daí eu mandei Teve um namoro à distância também? Teve um pouquinho Mas ele não aguentou muito E foi logo pra lá Não se arrancou ele daqui Maravilha Mas teve Teve um pouquinho assim E então a gente ficava no computador e tal E eu mandei essa música pra ele E essa música desde o começo Ficou sendo nossa Então Tinha que tocar E é muito linda A letra também Mas Digg Eu gostaria de saber Aliás não só eu Todos que nos assistem Detalhes do vestido de Digg Ai o vestido era lindo Quem fez foi o Júlio César Na verdade eu usei dois vestidos O primeiro vestido que eu entrei Na cerimônia Longo Tomara que caia De renda francesa Todo bordado Ele tinha umas três camadas Assim mas era justo Lindo Usou véu Véu E o cabelo mais preso Só com Dois Caixinhos Assim Aí Depois Na hora da Da festa De dançar E a parte De curtir a festa Eu entrei com o vestido Curto Também Que arraso Tomara que caia Mas curto Alá Abadia Lindo né Pra dançar Pra poder curtir um pouco Lógico Pra ficar mais à vontade Assim E mais descontraído E daí ele tinha um que mais moderno Assim usei um sapato rosa Com flores rosas No cabelo E ficou bem legal Cabelo mais solto Não porque tem aquela história né Digui Bem o casamento é sua festa E do seu marido Deu pra você curtir? Você conseguiu Curtir Dançar Comer Eu consegui comer Eu consegui Curtir Mas Eu acho que O que dá Assim Uma agonia É que você vê as pessoas Que você ama Os amigos queridos Ainda mais a gente Que não mora mais aqui E ver aqueles amigos Que você está morrendo De saudade Puxa você veio e tal E dá vontade de sentar lá E bater papo E conversar com todo mundo E isso não dá tempo E bater foto com todos Não tem como Não dá tempo Não dá O casamento é o momento de vocês Tem que ser da maneira Como vocês desejaram E queriam bem Gostaríamos muito De conversar Com o Jean Cadê o Jean? Cadê o Jean? Vem cá marido Marido né? Jean conta pra gente então Como você fez a escolha do terno Então a escolha do terno A Digui Fiz questão que a Digui Fosse escolher um smoking Então tudo preto Com detalhes em cinza Um colete cinza Gravata cinza Queria ter certeza Que ela ia estar No mesmo nível É bacana quando pode contar Com a opinião da noiva Enfim né? Você também deu palpite No vestido não né? Não né? Porque Não deu Preconceito isso É verdade Não tem que dar Exatamente Você também ajudou Em algumas escolhas Pra festas de casamento Né? É As músicas O que a gente pôde escolher De longe do Rio A gente fez parte Bem São recém casados Faz apenas uma semana Momento ainda de lua de mel Né Digui? É Vamos viajar? A gente ainda não viajou A gente passou alguns dias Num resort Que inaugurou Aqui pertinho de Curitiba Mas não é ainda A gente ainda quer Fazer uma viagem Qual é a viagem esperada então? Qual foi a escolha? A gente tem algumas opções Né? Mas a gente não definiu Porque não depende muito Da gente Depende da agenda Ué? Mas e o produtor? Pois é Mas ele só põe Coisas de trabalho Nessa agenda Vamos trabalhar Ainda não fizeram escolha Então da Lua de mel Não Ainda não Casal Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui hoje Porque como vocês sabem Apenas uma semana só Que eles casaram E receberam também A nossa equipe do Casibem Um prazer conhecer vocês Parabéns pelo casamento Sucesso cada vez mais Na trajetória de vocês Obrigada E nos encontramos Com certeza Esperamos a peça deles Em Florianópolis A gente vai Com certeza Muito obrigada Você não abre mão De conforto e praticidade? Então não deixe de conferir As novidades do Shopping Kilar O Shopping Kilar É a loja mais completa Para as noivas Que desejam fazer Uma lista de casamento Você encontra Uma variada linha de móveis Presentes Decorações Todos os utilitários Necessários Para uma casa De bom gosto Com produtos de referência E qualidade O Shopping Kilar Apresenta um andar inteiro Especialmente Para as noivas Que pretendem Montar a nova casa Com um atendimento Totalmente personalizado Basta agendar um horário E você terá Um profissional capacitado Para lhe atender Com dicas e sugestões Para evitar qualquer imprevisto Com os convidados Na hora da compra Dos presentes Você pode fazer Sua compra Também pelo site De vendas Online Basta acessar www.shoppingkilar.com.br O Shopping Kilar É a primeira opção Para quem procura Organização Ótimos produtos Praticidade E atendimento Personalizado E fica localizado No lago Benjamin Constant Número 505 E conta com Estacionamento próprio E manobrista Shopping Kilar Combina com sua casa Combina com você Nós vamos para um breve intervalo E a seguir Você vai conferir Uma proposta diferenciada Para quem quer Qualidade E diversão Na trilha sonora Do casamento É rapidinho Nós já voltamos Natal com cara de Natal Começa no Shopping Kilar Decore sua casa Para receber a família E os amigos E aproveite também Para conferir As novidades Da linha de móveis E decoração Realize seus desejos No Shopping Kilar Combina com sua casa Combina com você